Oi pessoal, eu sou o Nicolas Bé, poeta, como Cacazzo, que eu conheci e a quem eu admiro muito. E eu vou ler um poeminha do Cacazzo para vocês. Dentro de mim mora um anjo. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo, que tem a boca pintada, que tem as asas pintadas, que tem as unhas pintadas, que passa horas a fio no espelho do toucador. Dentro de mim mora um anjo, que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo, montado sobre um cavalo, que ele sangra de espora. Ele é meu lado de dentro, eu sou seu lado de fora. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo, que arrasta as suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu nos seus laços, mas que é meu prisioneiro. Acho que é colombina, acho que é bailarina, acho que é brasileiro. Viva Cacaso!